Pelo menos 12 estudantes foram mortos na queda de um abuso na Faculdade de Arquitetura no centro de Damasco. A televisão pública síria avançou que terroristas dispararam vários abuses de morteiro contra a Faculdade de Arquitetura de Damasco e há mártires e feridos entre os estudantes. Terroristas é o termo geralmente utilizado pelas autoridades para designar os rebeldes que combatem há dois anos contra o regime de Bashar al-Assad.